Olá meus amigos, você está no canal Anderson Santos, seja muito bem-vindo aqui para mais um vídeo. A gente começa com essas imagens do Rio de Janeiro aí, trazendo informações para vocês, pessoal, da tempestade aí que está encostando aí no litoral, não só do Rio de Janeiro, mas também de São Paulo. A gente vai trazer algumas informações para vocês aqui do que sobrou aí desse ciclone que está se afastando, mas que vai sobrar aí fortes rajadas de ventos ainda, que ventos aí que podem chegar até 90 km por hora. A gente vai estar explicando aqui para vocês. Essa tempestade subtropical aí, Iaquecã, que avançou em direção aí do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, hoje, 19 de maio, surgiu como ciclone, todo mundo sabe aí, esse ciclone, né, pessoal? Mas passou pelo Rio Grande do Sul e perdeu sua força aí e se afastou do continente. Só que, no entanto, essa tempestade aí ainda tem potencial para causar ventos bem fortes aí no litoral paulista e carioca, com rajadas de vento aí, como eu disse, que pode chegar até 90 km por hora. Também a gente quer deixar algumas informações aqui, que esses fortes ventos aí que provocaram grandes estragos aí no sul, no nosso país aí na quarta-feira, ontem, dia 18, cerca de 800 mil pessoas ficaram aí sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. É uma coisa assim meio que absurda. Um barco também com três pessoas aí naufragou, infelizmente, um pescador aí perdeu sua vida, né, no estado gaúcho. Santa Catarina também houve também acidente, como no caso aí do caminhão que estava lá estacionado e que com as forças dos ventos ele tombou aí. Então a gente trouxe informações para vocês aí, principalmente você que é do Rio de Janeiro, viu, pessoal? E São Paulo, a grande possibilidade aí de grandes ventos aí, rajadas de ventos fortíssimas, está encostando no litoral do estado de vocês. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Pessoal, compartilha o vídeo aí, dá uma moral pra gente, deixa um joinha. Um grande abraço a vocês. Tenha todos uma ótima noite. Um grande abraço a todos do grupo aí, olha como que está a minha barrinha, aí ó, a casa do meu vizinho. O mar subiu, é isso aí, ó. Até pra mim sair agora tá difícil, não sei nem como que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui já, tomou tudo. O mar tá muito alto.